Olá, meus amores! Bem-vindo para mais um vídeo do nosso novembro super especial, onde estão rolando vídeos todos os dias. E o tema de hoje, o vídeo de hoje, é a resenha de uma base que eu tava ansiosérrima pra testar, que eu recebi uma caixona aqui com todas as cores da marca, que é a base... Tananana! Mary Kay Etch Play. Gente, vocês pediram tanta resenha nessa abissinha aqui, lá no meu Instagram, que se você não me segue é oficial, pra esse mão e segue por lá. E se você já gostou da ideia do vídeo e tá amando aqui esse novembro todo especial, não esquece do like. A meta de hoje é 20 mil likes, pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, das resenhas, e pra eu continuar fazendo. E, claro, comenta aqui abaixo quais vezes vocês querem ver nesse mês de novembro, quais resenhas, quais testando, enfim, quais marcas vocês querem ver por aqui. E já se inscreve pra fazer parte dessa família linda, que só tá aumentando e agora arruma 2 milhões. Então é isso, chega de enrolação e bora conferir essa resenha. Se eu não te amasse tanto assim... Vou virar a tua cantora agora, não vou mais ser youtuber. Bom, então vamos lá ver o que a marca promete sobre essa base. Base líquida mate, ou seja, vai ter acabamento mate, apropriado para todos os tipos de pele, ajuda a controlar o excesso de brilho e oleosidade por 8 horas, livre de óleo e fragância. Já temos algo pra analisar na nossa duração aí, se vai durar 8 horas sem brilho e sem oleosidade. Eu vou aplicar de um lado com a esponjinha e de outro com o pincel, como de costume, e a textura dela, gente, é bem líquida, olha isso. E uma coisa que eu amei nela, gente, é que ela é muito, muito fácil de espalhar. Vocês vão ver aí que eu não vou ter trabalho nenhum pra fazer a aplicação. É muito tranquila, ela não risca o pincel, tem um cheirinho delicioso, é um cheirinho que some quando ela seca na pele, tá? Então fiquem tranquilas. Mas é um produto com cheiro diferente dos produtos normais da Mary Kay, e fiquei bem feliz, porque tem umas bases ali que tem um cheirinho um pouco mais químico, assim, sabe? Ela me lembra muito também a textura da base líquida do Boticário, que já teve resenha aqui no canal, se você não viu aquela Air Power, eu vou deixar linkada aqui pra vocês conferirem. Ela é realmente bem líquida, ela só não é em contagotas, ela é numa embalagem de bisnaguinha normal. Bom, apliquei na metade do rosto. E a cor da minha base, gente, que eu não falei pra vocês, é a Very Light. Olha só, gente. Gente, eu tô com um brinco só, vocês não me avisaram nada! Isso tirar pra não ficar igual, pra não ficar igual, pra não ficar diferente. Gente, perdi meu brinco. Produção, se tu achar, você me avisa, tá? E tu não me avisa nada, né, tu safado? Tu não me avisa nada. Vou mandar produção aí. Venha, eu tenho uma mini produção hoje, vem aqui, mini produção. Cuida do áudio. Ah, da iluminação. Dá um oi lá, mini produção. Cozinha má, fofa! Agora vamos continuar com a resenha, que eu sei que é pra esses que vocês vieram aqui nesse canal maravilhoso hoje. Bom, falando sobre a cobertura da base, gente. Gente, olhando aqui, eu vejo uma cobertura de leve caminhando pro média. Uma camada dela, eu achei que ficou super suave. Ela tampou algumas manchinhas, tampou a vermelhidão da minha espinha, o vermelhidão que eu tenho aqui ao redor do meu nariz, as sardinhas e até um pouco da minha olheira. Até dá pra ver bastante diferença de um lado pro outro. Porém, a cobertura dela não é uma cobertura pesada, né? Aquela cobertura de média a pesada. A gente já vai conferir se ela constrói camadas, porém, do outro lado eu vou aplicar com a Beauty Blender, que eu já vou logo adiantando que ela vai sugar mais produto. Então vai deixar mais leve ainda do que esse lado. Justamente porque a base é bem líquida, então a esponjinha tende a sugar mais produto líquido, porque é com o líquido que ela dá uma estufadinha. Eu molhei bem ela, pra ela não fazer esse efeito, pra não chupar tanto a base. Mas mesmo assim, ela vai dar uma suavizada ainda mais no efeito. Mas bora lá aqui, né? Estamos aqui pra testar tudo. Olha só, gente. Sobre o tom, ela oxida um pouco sim quando seca. Olha só a diferença de um lado pro outro. Mas é bem pouca coisa. Talvez se não oxidasse o tom, ficaria exatamente na cor da minha pele mesmo. Não é algo que me incomode, tá? Mas isso tudo depende do tom da sua pele e do quão branca você é. Se é que você é mais branca que eu. Então se tu for mais branca que eu, meu amor, me avisa, porque eu quero saber. Que até hoje eu não achei, hein? Pra ser bem sincera. Bom, gente. Finalizei a camada do lado de cá com a esponjinha. E esse é o acabamento com uma camada bem fininha. Com uma camada, diria assim, adequada de base. Mas a gente tá aqui pra testar. Então a gente vai aplicar mais uma camada pra saber se essa cobertura, ela aumenta. Se a gente consegue construir camadas e chegar talvez numa média cobertura. Bom, vamos lá. Peguei mais uma quantidade de base aqui. Vamos aplicar desse lado aqui que já tá mais sequinho. Olha só, gente. Logo de cara a gente vê que ela consegue aumentar sim a cobertura dela. Olha só a diferença dessa olheira aqui que tá mais arrocheada. Pra esse lado aqui que a gente tá aplicando a base. Então conseguimos sim construir camadas. Mas ela não fica manchada. E assim, gente. Eu vou fazendo os testes com vocês como se fosse a primeira vez que eu tô usando. Mas eu já usei a base de várias maneiras, de diferentes formas. Pra poder dar minha opinião pra vocês, né? Mas aqui a gente finge, né? Pra ficar legal. Porque a gente tá usando a primeira vez com vocês. Porque não é uma primeiras impressões. É uma resenha, né? Então eu já tenho que ter testado. Pra trazer a minha opinião bem concreta e sincera aqui pra vocês. Olha só. A diferença de camadas. Então a gente consegue sim construir camadas. E com... Olha. Maestria. Mary Kay. Arrasou. Bom, amores. Finalizei a segunda camada. E assim, não tem o que esperar secar, gente. Porque a base já tá sequinha na minha pele. É incrível. A sensação é surreal. Parece que eu não estou de base. Até se você não gosta de pó, meu amor, pode dispensar o uso dele. Que não tem problema nenhum. Porém, agora a gente vai continuar os nossos testes. O primeiro teste é o teste da transferência. Vamos ver. Temos aqui um pedaço de papel higiênico branquinho, limpinho, sem nada nele. E eu vou, né? Como vocês já sabem. Ver se vai transferir alguma coisa aqui pra este papel. Vamos lá. Ó, vou apertar bem. Pra gente ver se vai sair alguma coisa. Olha só, gente. Escurecemos um pouquinho a câmera pra vocês verem. Ela transferiu um pouquinho sim. Mas muito pouco. Muito pouco mesmo. Uma transferência normal. Diria eu. Não é nada aquela coisa que a base sai toda no papel. Mas eu sinto que minha pele tá seca. Eu até achei que não fosse transferir nada. Da sensação que eu tenho, eu sinto que eu não estou de base. Tá realmente muito confortável na pele. Porém, agora... Tchananá! Vamos para o teste. Onde eu sempre me afogo. Mentira, gente. Não afogo, não. Que é o teste da água. A gente vai ver agora se essa base tem resistência à água. E eu já expliquei que a base não precisa ser a prova d'água. A tela não promete isso aqui. Não achei em lugar nenhum aqui falando que é a prova d'água. Mas ela tem que ter sim uma resistência pra você não pegar a garoinha. Pra você não pegar a chuvinha. E sair derretendo por aí, né? Um, dois, três e... Ai, meu Deus, que medo. Não, fui generosa nessa água. O que vocês acham, gente? Parece aqui que está intacta. Vamos ver se vai... Gente, as gotinhas estão escorrendo. Só gotinhas. Olha só, gente. Transfere bem pouca coisa pro dedo. Assim, quase nada. Deixa eu até secar ele bem aqui, ó. Ó, o dedo tá bem sequinho. Não tem nada de base aqui. Vocês estão vendo, né? Tá bem... Vamos passar aqui de novo. Ó, bem pouquinho transferiu pro dedo. Mas não chegou a manchar. Não chegou a tirar a base da minha pele. Então, tá intacta. A única coisa que eu senti é que ela deu uma acumuladinha aqui quando eu joguei a água. O que também é normal. Todas as bases acontecem isso comigo. Ainda mais que eu fiquei assim, né? Toda enrugadinha pra poder jogar a água. Mas também, nada que um retoquezinho com a esponjinha bem nessa região não resolve. Então, eu vou esperar essa água secar. Vou só retocar com a esponjinha aqui. Sem produto mais nenhum, não. Só vou retocar com a esponjinha. E a gente vai ver o quanto essa base vai durar na minha pele. Se realmente são as 8 horas que ela promete. Então, já já eu volto. Amores, já se passaram 2, 3, 4... 2 horas e meia, 2 horas e 40 que eu tô com a base. E ela tá intacta, intacta na minha pele. Eu só passei um blushzinho, máscara de cílios pra poder passar o dia. Que eu tinha algumas coisas pra resolver fora. Porque eu já tava ficando oleoso. Mas a base, por enquanto, tá filé. Filé. A única coisa que eu achei é que ela oxidou um pouco mais com o passar das horas. Olha só a diferença do meu pescoço, tá vendo? Gente, já se passaram 8 horas e meia, mais ou menos. Agora é 10 e pouco da noite. E eu vim mostrar pra vocês como que tá a base na minha pele. Acabei de comer. Então, se tiver suja a minha boca de feijão, não liga não, meu amor. Enfim, olha só, gente. Tá um pouco oleosa aqui. Um pouco oleosa na zona T. Mas, gente, pra 8 horas de duração, Eu confesso pra vocês que eu tô impressionada. E eu não selei com pó. E até hoje, na minha vida, Todas as bases que eu passo, onde eu não selo com pó, Dá umas 6 horinhas, 5 horinhas, Ela já tá necessitando, assim, De um retoquezinho do pó pra tirar oleosidade, sabe? Essa aqui é surreal. Como não? Inclusive, agora eu tenho uns vídeos pra gravar. Eu vou só passar uma corretiva, botar um cílios, batonzão. E aproveitar a pele, gente, por incrível que pareça, Com mais de 8 horas de duração intacta por aqui. Vocês têm noção disso? Bom, meus amores, e agora, como de costume, A gente vai comparar o que a marca promete Com o que realmente ela cumpre, Que a gente viu aí na prática durante os testes. Vamos lá! É base líquida mate. Sim, ela é bem mate. Vocês viram aí o quão sequinha ela é, Ou como ela dispensa o uso do pó, Apropriado para todos os tipos de pele. Aí depende do que você gosta. Se você gosta de uma pele bem sequinha, Se você gosta de uma pele com viço natural, Se você gosta de cobertura alta, cobertura leve. Essa base é pra uma pessoa que gosta de uma cobertura leve, Que consegue chegar perto do médio. Ela não cobre todas as imperfeições. Ela não é aquele reboco total Que vai te deixar com cara de cera, não. Ela é uma base mais leve, Até por conta dessa textura líquida dela. Então, não é uma base de alta cobertura. Então, se você procurar alta cobertura, Não é a base ideal pra você. Mas se você gosta de uma textura leve, De uma base que dispense o uso de pó, E que te deixe com a pele confortável, Quando você está de base, Essa é a base ideal, gente. Eu confesso que no momento, Eu gosto de bases com um pouquinho mais de luminosidade, Assim, sabe? Que eu dou uma seladinha com pó onde eu quero, Mas que não perca aquele vício natural. Ajuda a controlar o excesso de brilho e oleosidade Por 8 horas. Gente, vocês viram aí nos testes, Essa bichinha dura demais. Ela não abre nos pontos, assim, Geralmente que abre quando você está de base. Ela dura, ela segura realmente a pele mate. Com 8 horas, vocês viram aí que eu fiquei 8 horas e meia com a base. Eu senti que na zona T, Ela ficou levemente oleosa. Mas muito, muito pouco. Isso na minha pele, que é uma pele seca. Talvez, se você tem uma pele um pouco mais oleosa, Ela comece a ficar oleosa com mais facilidade, Com menos tempo de duração. Mas também vai ser uma ótima duração, gente. Não vai ser aquela base que você passa, Dá uma hora e meia e você tá aquele óleo puro. Não, ela segura muito a oleosidade. Eu gostei muito disso nela. Então, aí pra mim também está provada a duração de 8 horas. Mary Kay, parabéns por esse lançamento. Amei, amei, amei. A única coisa, a única criticazinha que eu tenho pra fazer, É em relação à cor. Talvez seria bacana vocês estudarem essa cor aqui, Fazer um tom mais claro que esse. Pra as pessoas branquinhas como nós, Ou até mesmo as pessoas mais brancas que eu, Que gostem de deixar aquele aspecto bem branquinho, Do tom da pele. Eu, com o passar do tempo, Acostumei com o tom do rosto um pouquinho escuro do pescoço, Porque é muito difícil achar base pra quem tem pele clara. Então, o Mary Kay poderia fazer uma base um pouquinho mais clara. O preço dessa base é R$49,90, O que pra mim vale a pena o investimento. Não é uma base cara em relação à qualidade dela, gente. Realmente vale o preço que eles estão cobrando. Então, o custo-benefício dela é excelente. E aí, amores? Gostaram da resenha? Gostaram da base? Comenta aqui abaixo se você já testou ela, O que você achou? Se você tá com vontade de testar? Se você decidiu comprar ou não pela minha resenha? Quero muito, muito, muito saber. E se você gostou muito desse vídeo, Não esquece do like, Pra gente bater a meta de 20 mil likes. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve pra fazer parte da família. E é isso, um beijo grande. Muito, muito, muito. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!